Fala galera aqui do canal e hoje vou jogar bs e que legal e muito legal já tô vendo que eu vou morrer demais ele cadê chover como é que eu pensar mata mata daqui mesmo atalpado cheio demais porque todo mundo sempre fica nos mapas que eu tô eles têm problema com os mapas eu amo eles porque eu amo meus mapas é a vítima a vítima então pode ser ao contrário eu posso ser a vítima olha cada vítima bota foi cadê o maluco não tá meio duro nesse sentido peraí me lascou agora ficou injusto dois contra um eu posso tá conta que já já vou quitar da sala eu tô com uma preguiça de cuidar de dois caras ao mesmo tempo mano mano do céu problema tem na minha sensibilidade peraí bota no trinta mesmo isso e tá foi cada uma boa matei 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 agora que é o outro outro é na base ali ó covarde dois covarde e até agora eu estou ganhando morri a ver fica muito injusto é dois contra um né pô eu cuido de um cuido de outro não dá para cuidar do outro no mesmo tempo a ver eu vou morrer de novo eu morro mas eu levo um mano é só eu que até agora notei que esse pulo do bs mano é mó alto e morre ai finalmente um parça tomara que ele não não chore e morra por causa que vai começar a morrer muito ai eu começo a chorar quita da partida e eu fico sozinho de novo se eu fizer isso daí mano é sério vai ser a pessoa que eu mais vou odiar na minha vida mano ai que raiva que me dá mas apesar que apesar que eu acho que eu estou dando um pau nos malucos olha lá estou dando um pau neles velho isso é louro isso é louro quem diria esse o rafo aqui rafão nubão tem cara de banana não você está me irritando ai tá a liga cara por que que eu tenho que abrir minha boca verdade que tem hum mano do céu quer ver isso aqui já já eles vão começar a falar que eu estou de hack que até eu estou achando que eu estou de hack até eu 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 mesmo eu que sou o cara que está me dando e estou me achando de hack ai 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 um tirinho na mão vou ficar esperto safado vou ficar esperto os dois safados aí olha a sacanagem que estão fazendo comigo os dois contra um ainda morreu otário 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 cara eu tenho que parar de me elogiar tanto toma otário otário seus otários ah velho por que 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 não 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 calma o jogo calma eu estou brincando estou chamando eles de pro é uma maneira de chamar eles de pro isso joguei uma maneira de chamar os outros de bonzão entendeu é um exemplo olha tá vendo eu estou falando aí são pro tá vendo joguei isso eu falando noob eu estou querendo chamar o cara de pro olha olha que jogo sacana velho você não pode nem chamar o cara de falar que você é melhor que ele que o jogo já começa a gravar joguei sacana hein é só eu que acha só eu só eu agora eu comecei a jogar ruim demais mano é só calar minha boca velho que eu já começo a jogar muito bem nossa velho que susto mano que eu tomei aqui olha olha ali velho ele só um tiro de malucinho vei só um tiro de malucinho vamos lá vamos lá ai ta ae e ali vai e ali vai e aí e aí O mano, alguém já assistiu Mario Bugado? Muito bom, melhor coisa do mundo Mano, sério, uma vez eu quase chorei, mano, rindo daquilo Chorei, rindo do Mario Bugado Nossa, mano, pior que eu tô ficando doente, velho Começando a ficar doente, tá vendo? Nossa, eu tô dando um pau no meu maluco, sério Tá bom, pera Cala a boca, Rafa, você sabe que você joga melhor Cala a boca, Rafa, você sabe que você joga melhor vou passar o vídeo inteiro só nessa sala eu vou passar o vídeo O que é isso? 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 O que é isso?